Então, bem, falando um pouco sério, às vezes a gente se esquece que nós temos muitas habilidades, habilidades que ficam lá guardadas no fundo do baú, pode ser, por exemplo, que você tenha tocado um violão quando você era criança, né, Robson, que agora você está vendo que eu toco alguma coisa, ou que aquela aula de canto que você fez, ou, sei lá, um instrumento que você tocou, uma flauta, ou uma dança, um flamenco, como tem a Rosário que dança, por exemplo, Então, a gente vai fazer uma série para trazer amor, calor humano, humanizar as pessoas e mostrar que nós temos muitos talentos, que nós, o pessoal do catálogo, né, nós vamos compartilhar com vocês esses talentos no mês de fevereiro e março. Agora, antes de apresentar, do Robson começar, eu quero dizer para vocês que o catálogo tem a honra de receber o cacique Robson Miguel como intérprete de Tupi Guarani. Nós vamos ser a primeira plataforma do Brasil e do mundo a termos o intérprete e tradutor de Tupi Guarani. Se vocês precisarem, né, nesses tempos bicudes que nós vivemos, nós já temos alguém para ajudar vocês na comunicação. Sem mais palavras, bem-vindos a todas e todos à nossa primeira sessão de Cats Got Talent. Com vocês, o nosso querido Robson Miguel. Até! Obrigada, Meg! Obrigada, Meg! Boa tarde! Bebaia Query para todos vocês! Bem, nós vamos viajar hoje na nossa primeira língua de terra brasileira. Olha só, hein? A língua Tupi Guarani, ela já foi a língua geral do Brasil até o ano 1750, quando o Marquês de Pombal proibiu ela de ser falada. Mas vamos navegando aqui ao som dessa mini-orquestra, que é o violão, onde, simultaneamente, nós vamos, então, entrar no mundo da tradução da primeira língua latina brasileira. Get see! A gente vai viajar hoje na verdade. O que é isso? Nesses dez minutos de apresentação, bem-vindos à nossa equipe de tradutores internacionais. Eu quero dizer a vocês que os primeiros sons, os primeiros gestos que o neném faz quando nasce, já necessita de uma tradução da mamãe. Primeira coisa, o neném aprende a traduzir os seus gestos, os seus sinais e, sobretudo, sempre na linguagem do choro. O choro, a mamãe entende se ele está com dor de barriga, se é dor de ouvido. Olha a habilidade da intuição materna, do instinto materno. Se o neném está com dor de ouvido, ou está com cólica, ou está com fome, ou está sujinho de caca. Olha que interessante. Já começa a primeira necessidade da tradução natural. Ou seja, nós somos tradutores, intérpretes, desde que nascemos. Curiosamente, a palavra neném é tupi-guarani, não é português. Em português é bebê. E o neném nasceu do neném. Neném em tupi-guarani quer dizer fala. Por isso que a língua geral do Brasil era o neném-catu. Neném-catu. Neném quer dizer fala. Por isso que a gente diz, furano está cheio de neném-nê-nê. Quer dizer, está falando demais. Está com muito neném-nê-nê. Neném quer dizer fala. E catu quer dizer forte. Por isso que tem aquele remédio dos homens. E catuava. Álva quer dizer homem, catu forte. Deixa o homem mais viril, sexualmente falando. Então, na língua tupi-guarani, o simples nome de uma planta, de um lugar, Sorocaba, Morumbi, Ipiranga, Paranapiacaba, não são nomes. Está informando o que tem ou o que tinha naquele lugar. Então, nessa primeira nossa abertura do ano, com as traduções, depois que a mamãe vê esses gestos, ela faz o contrário. É a contrapartida. Ela vai ensinando a criança a traduzir os seus sentimentos em palavras. Então, aí está. Neném nasceu. Quando nós temos um bebê lá na aldeia, que ele pronuncia os primeiros sons, a mamãe fala assim, Neném, Neném, Neném. Que ela está dizendo, fala, 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 nhenhê. Daí nasceu Neném. Essa aqui é uma homenagem às primeiras mães brasileiras que emprestaram de seu vento para gerar a nossa entidade brasileira. Que é a mistura de brancos com índios. A mistura de brancos com índios. Música 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 A história da tradução e deste grupo lindo de tradutores, ela remete aos nossos primórdios. Até porque a gente entende que as palavras, primeira que o bebê aprende, quando a mamãe vai ensinando os primeiros sinais, que ela pergunta, será que ele já está bem? A mamãe vai preparar o leitinho, tá? Tá? Pouco sabe que a palavra tá é tupi-guarani, tá? Quer dizer, sim. Quando ele termina de comer esta fata, a mamãe fala, opa, já está bem, hein? Opa, tá cheiroso. Opa, também é tupi-guarani. Olha só que sobraram algumas frases do nosso idioma. Curiosamente, a palavra num, não, nothing, nine, not, no, nothing. Nada ou não é igual em quase todos os idiomas, inclusive no tupi-guarani, que é a primeira palavra imperativa que as pessoas pedem. Não, cuidado, não, não. Isso sugere também, segundo os conceitos da nossa língua tupi-guarani, que houve um tempo, antes do dilúvio, que as pessoas possivelmente falavam uma só língua. Detectaram até algo curioso, que milenarmente o peixe salmão, chama-se salmão em praticamente todos os idiomas e línguas que o conhecem. Essa música que eu vou tocar agora, ela nos remete a um tempo bastante interessante. É os nossos bons tempos da música brasileira. Olha só, a música brasileira, ela é conhecida e reconhecida no mundo todo como ser da última evolução da música culta brasileira. Porém, essa música que eu vou cantar é no mesmo idioma, tupi-guarani. É uma frase milenar que chama-se Nyanabareté Icatu. Nyanabareté Icatu quer dizer se juntos somos mais fortes. Nyanabareté Icatu Nyanabareté Icatu Nyanabareté Icatu Nyanabareté Icatu quer dizer se juntos somos mais fortes. Essa canção é tupi-guarani e é milenar. E a próxima música que eu vou tocar agora é bastante conhecida. É um samba muito bem brasileiro. E o samba também tem as suas raízes na melodia. Ela tem as harmonias europeias, o balanço afro, mas o tempero da música samba é indígena. E a próxima música que eu vou tocar agora é bastante conhecida. Samba brasileiro é o nosso patrimônio que envolve todas as raízes de comunicação afro, aliena branca e indígena também. Afinal de contas, a música é a tradução, é a expressão, é a linguagem universal. E o nosso grupo de tradutores e companhia se desgatar toda essa variedade de comunicação desde os moros. Apesar de que os povos indígenas nossos deixaram também suas culturas ruprestes, impressas. Aqui nós temos facilmente, dá para perceber, que nós temos aqui os pajés comemorando, ou melhor, clamando, pedindo a Yanderu que mandasse caça. E aqui aparece o cacique abatendo as caças, porque elas vêm em abundância. E aqui nós vemos que facilidade é você conseguir identificar quem é pajé, quem é cacique. E todos os desenhos e murais sumérios, vocês vão ver com frequência o indicativo de que possivelmente os povos eram oriundos de uma só matriz. Eles sempre deixam aqui de lado um taquaramirim e um pupaguá. Pode ver as pirâmides do Egito, sempre aparece ele segurando uma bolsinha dessa e uma varinha. Essa bolsinha, essa varinha, ela nos remete aos primórdios. Vou mostrar aqui, é exatamente essa aqui, que aparece em todos os desenhos de pirâmides do Egito, das pinturas sumérias. Olha aqui, é um trançado, tipo tupi-guarani, de bambu, que leva aqui um segredo. A gente chama a palavra taquara. Taquá, ta quer dizer futuro. Quá quer dizer sabedoria. Arã quer dizer força. Porque, desde o começo, na placa de argila, os povos indígenas deixavam na cerâmica semelhantes à comunicação dos povos sumérios. Povos sumérios. Sumérios, olha aqui. Aqui nós temos uma mensagem muito fácil de você ler. Suméria, que é igual os dintos e guarani. Nós usamos o taquá, que é o cuneiforme, uma varetinha para comunicação com a ponta chata ou a ponta aguda para fazer o desenho, do outro lado chata para fazer a cunha. Aqui nós temos uma história muito simples de traduzir no tupi-guarani, que é mesmo sumério. Para nós não temos dificuldade. Aqui está mostrando com facilidade. Sempre que aparece um pé, para lá é indo, um pé para cá voltando. As ondinhas, quer dizer que atravessou, voltou do rio. Levou três dias navegando. Aqui aparece um personagem, aqui um barquinho. Que fácil. Essas são as nossas primeiras traduções. Então, aqui, o povo sumério e a língua tupi-guarani têm uma grande semelhança. Não só nos hábitos colocados nos povos incas, como nos maias, como nos aztecas, nós temos facilidade de traduzir essas pinturas e desenhos uniformes. Aqui eu tenho uma que a tradução não está em lugar nenhum. Nem na internet. E antes de tocar a última música, é importante lembrar que eu falei. Estávamos indo no rio dois dias para a pirâmide. Aqui é uma pirâmide, aqui dois sóis, dois dias. E encontramos um vendaval, olha aqui, um vendaval. Voltamos, olha o pé para trás. E aqui eu não sei traduzir, porque deve ser coisa que dependeria de um txeramonho ou de um sacerdote, para ver, não local, significa. Parece que aqui é a cabeça de uma vaca com um cifre, mas parece que tem um terceiro cifre a mais. Não identifico. Porque aqui embaixo aparece também um cabrito com três cifres. Aqui eu vou ver melhor. Bem, aqui, quando aparece esse desenho, é uma mulher. Parece uma tanga com um cortezinho no meio. Três dias e uma noite com a presença da minha mulher. E aí, aqui, que facinho você conseguiu, olhando? Chegamos na pirâmide, estava só. Que facilidade você tem de traduzir? Assim começou a história das traduções. E essa obra que eu vou tocar agora... Esse tema... É do primeiro filme... Sucesso brasileiro! Sucesso brasileiro! Sucesso brasileiro! Sucesso brasileiro! Sucesso brasileiro! Tchau. Bem, as traduções vão desde os primórdios das placas sumérias até os duzentos e tantas línguas. Alguém diz 293, outros dizem que o mundo tem mais de 3 mil línguas diferentes, considerando os dialetos da região da África, que nunca conseguiram contar. Mas o nosso Brasil agora deixa um marco, porque na América ainda temos 182 línguas diferentes faladas. Eu falo três idiomas indígenas, o tronco, o tupi e o guarani. Eu sou o guarani misturado com o negro, nativo, e falo também a língua ticuna, que é a maior língua do Amazonas, ou melhor, das etnias brasileiras. São 48 mil. E agora eu quero terminar essa live dizendo a todos vocês que estão ouvindo que existe um grupo de tradutores, dentre eles muitos juramentados, para fazer traduções simultâneas, com especialidade também em vários idiomas, em libras, para servir não só o Brasil, como a comunicação a língua internacional. E é a primeira vez que um indígena integra um grupo de tradutores. Muito obrigado. Liga o microfone. Opa, opa. Desculpa. A gente agradece muito, é uma honra para a gente. Eu espero que um dia eu consiga tocar violão pelo menos 10% do que você toca, porque, mas tá aqui, ó, tá aqui, ó, você me inspirou, você me inspirou. E é esse o objetivo do Cats Got Talent 2021, despertar em cada um de nós esse talento, para que a gente passe por essa crise, por essa pandemia, despertando em cada um de nós o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor. Eu tenho certeza que a gente tem isso. Muito obrigada, Robson Miguel. Muito obrigada a todos que estão assistindo. A gente tá no Facebook, ao vivo. Depois a gente vai colocar essa live também no YouTube. Semana que vem, aguardem que tem novidades. Vou fechar o meu vídeo para você fechar com chave de ouro. Obrigada mesmo de coração, viu? Até. Ana, Maraté e Catu, juntos somos mais fortes. Sim. No Brasil. Brasil. Terra do berimbau, da cultura indígena, do cavaco, da cultura europeia, única. Da África ao mundo. Samba. Brasil. O país miscigenado resume todos os povos e raças que formam as cores da nossa aquarela do Brasil. Brasil. Peru. Brasil. Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.